Beija a flor, beija a menina, quem a fez assim tão divina? Quem a fez do Amérito Fera, chuva e sol de primavera? Senhora de tantos amores, a dona de Araxá Por ela sonham os homens, quem a beija, beijará? Senhora também das dores, do povo de Araxá Por ela sofrem os homens, quem a beija vai desprezar Que mistério, basta um olhar, ela vai nos enfeitiçando Todo homem perde o rumo, que se entrega a seu domínio Que poder terá essa tal mulher, o seu doce e o tal vermelho Ela ama, ela odeia, mas eu não sei se é feliz Faça uma boa viagem, dona Josefa Minhas recomendações a Joana e ao Clementino Obrigada, sua benção Que Deus lhe abençoe, minha filha E por favor, quando chegar diga a Joana que assim que pudermos Eu e Tereza iremos passar uma temporada com eles Ah, ela ficará contente Pelas cartas que recebo, se sente muito sozinha Sim, mas Clementino é um bom esposo Ela não tem reclamado disso Felizmente, continuo apaixonada por ele É, dona beija sobre escolher os esposos e suas filhas Muito obrigado pela parte que me toca, padrão Mas é a mais pura verdade, meu filho Obrigado A mais pura verdade Me desculpe, mas eu não sabia que o senhor estava ocupado Já estávamos de saída Como vai, Clarevaldo? Tudo bem Eu soube de seu casamento com Maria Meus parabéns, acho muito acertado Muito obrigado Por favor, dê minhas recomendações a São Paios Eu vou para a bagagem, quer alguma coisa para lá? Não, obrigado, mas faça uma boa viagem Obrigada Até mais vezes, padre Que Deus os acompanhe Adeus, padre Não se preocupe Assim que chegar em bagagem Eu entrego sua carta ao Coronel Serquilo Não, não precisa se preocupar Não se preocupe É apenas um bilhete Que o traz aqui, meu filho É apenas a construção de De uma capela lá na fazenda E uma homenagem à Antônia Uma bela ideia Muito justa Muito merecida O que depender de mim É o que eu puder fazer Tranquilize, Joana, por mim Diga que, apesar de tudo Eu vou resistindo o bem Eu digo Sinto tanta falta dela Joana é tão meiga Tão companheira Não deixe que ela pense mal de mim, dona Josefa Mas nem de longe ela vai pensar mal de você Joana a ama muito Vocês aí Cuidem bem de minha mãe Defenda-na com a sua própria vida Se for preciso Adeus Dentro de um mês estarei de volta Adeus Adeus Nem todo o seu ouro Uma carta Pro Coronel Serqueira Mas eu tenho certeza Que tem alguma coisa nessa carta Claro que tem Você tem toda a razão, Vado Usar dona Josefa Quem poderia desconfiar? Ela seria a emissária perfeita Com certeza está de conluio com eles Todos contra nós Só Deus está do nosso lado Deus e Antônio Onde quer que ele esteja O senhor conhece o Coronel Serqueira? Já nos encontramos algumas vezes É um liberal exaltado como Botelho Eu já ouvi falar que ele é muito poderoso E muito admirado por seu jagunço Enricou com a exploração de pedras preciosas Trocava gado por pedras Foi assim que começou E hoje em dia Tem o maior rebanho de gado daquelas bandas E uma jagunçada de respeito Nós temos que impedir de qualquer maneira Que essa carta chegue às mãos dele Mas como? Interceptando dona Josefa Dona Josefa deve estar a par de todos os planos Dona Josefa, João Mendonça, Os Botelho, Beija São eles de um lado E nós do outro E se o Botelho toma o poder O julgamento de Beija será um circo? Ou mesmo que nada? Nós temos que fazer tudo para impedir isso? Vá atrás de dona Josefa imediatamente E pegue essa carta Leia Se nela estiver escrito o que estamos pensando Traga a dona Josefa para cá E a carta também Com certeza Que os dois nos serão muito úteis Para frustrar os planos do Coronel Botelho Eu vou agora mesmo, Coronel Agora mesmo Só use de violência se for necessário Mas traga essa carta Custe o que custar O que está acontecendo? Se nosso palpite estiver certo, minha filha Estamos diante da maior ameaça Da maior conspiração contra a coroa Desde os tempos de Tiradentes Esse negro está inventando toda essa história Para sujar seu nome E lhe atazanar Obrigada, minha amiga Se dona Beija chegar a ir ao tribunal Por causa dessa lorota Eu faço questão de dar o meu testemunho a seu favor Eu e as meninas Não é, meninas? É Quando a hora chegar Nós veremos isso O povo não acredita Que a senhora tenha feito isso As Sampaio pode ser que acreditem Por despeito Mas o povo não acredita Não é, meninas? É, realmente, Maria Está nessa tristeza toda Porque dona Josefa viajou? É, eu sinto falta dela Mas vocês não acabaram tudo? Acabamos, é claro Então, que diferença faz ela aqui ou longe? Mesmo não tendo mais nada com Josefa Eu gosto dela E me preocupo Viajar é sempre perigoso Muita coisa pode acontecer Tudo que a senhora sofreu na vida Nem sei Eu sempre digo isso para as meninas Não é, meninas? É Vai se chamar Antônio, minha mãe Em homenagem ao meu pai Ele ia gostar muito de saber Antônio Eu posso? Claro Assim é a vida, não é? Uns nascem Outros morrem E o mundo segue o seu destino Meu pequeno Antônio Nasceu forte e sadio Vai ser macho Macho para ninguém colocar defeito Vai ter muito poder Muita riqueza É tão lindo o senhor Não é? Parece mentira O primeiro neto da senhor Eu não tive filhos Mas logo meu primeiro neto Nasceu homem Vontade de Deus Dona Beja está feliz E como haveria de não estar O meu primeiro neto A continuação minha com Antônio A nossa semente frutificando Dando outras vidas É a primeira vez que eu vejo a senhora sorrir Desde a tragédia É a primeira vez que eu tenho algum motivo para sorrir O senhor não pode contar nada para ele Quero que seja uma verdadeira surpresa Muito gentil de sua parte, Ana Augusta O nosso Hans Ficker com certeza vai ficar muito sensibilizado com a sua lembrança Quero que ele leve a melhor impressão possível do povo de São Domingos dos Araxás Que não esqueça nunca esta temporada que passou com a gente Passar bem Estranha essa preocupação de Dona Augusta com o nosso Hans Ficker, né? Ouvi dizer que os dois têm caçado muitas borboletas juntos Borboletas, é? E o Costa Pinto? Parece que nem se importa Tem vocação para tudo nesse mundo de Deus Desde ontem que o homem chama pelo senhor Você sabe o que é? Não, senhor Mas o homem deu para ter pesadelo Para mim é coisa de gente que não tapa consciência em paz Quem sabe ele resolveu retirar a acusação contra a Dona Meja Pode ser isso Traga ele aqui Sim, senhor O que é que você quer comigo? Eu quero falar com a senhora Antônio Sampaio Aninha Aninha, Aninha Felizato Ela mesmo Você quer falar com Aninha Felizato? Sim, senhor Mas para que? Dona Aninha foi boa para mim Me tratou com muita presteza Mas você não pensou nisso Quando atirou com a senhora Antônio Sampaio? Imagine se eu vou incomodar a Dona Aninha Felizato por causa disso Ela já está com a vida muito ruim para você piorá-la ainda mais Eu não vou piorar Eu não vou piorar Eu quero Eu quero pedir perdão Ela nunca vai lhe perdoar Mas a Dona Aninha é boa E a Dona Aninha tem coração Exatamente porque ela tem coração Ela não vai lhe perdoar e nem vai querer saber de vir aqui Você para ela deve ser pior que o demônio Matou seu esposo, pai de seus filhos O homem que ela amava acima de tudo E agora quer pedir perdão à viúva Era só o que faltava O que é que você quer mais? Se avesse, negro ordinário Já não basta a tragédia que você causou O que é que você quer mais? Fazer com Aninha a mesma cena que você fez com beija? Você não vai falar com ninguém Pelo amor de Deus, seu delegado Eu preciso falar com a Dona Aninha Senão nunca mais eu vou dormir Poxa, turma! Este problema é seu E a partir de agora A missão é esse corpo Para dar o nome correto do mandante Só para isso Tranquilo, obrigado Falta muito para posadas e malaquias Umas poucas léguas Graças a Deus O sol está castigando O sol está castigando Eu não faria isso, Dona Josefa. Vado. Surpresa, Dona Josefa? Mas é claro. Você me aparece na frente como se fosse um salteador de estrada e não quer que eu fique surpresa? Mas a senhora já devia estar prevenida para isso. Carregando uma carta tão importante para o Coronel Serguente. A carta? A carta que Joaquim me deu? Não se faça de inocente, Dona. Todos nós sabemos que vocês tudo estão de tramoia contra o Império. E contra eu e o Coronel Apilizar também. Deve haver um engano nisso. Pois então me dê essa carta, por gentileza e com todo respeito. Se não tiver nada escrito do que eu estou pensando, eu mando meus homens lhes contar até bagagem, em desculpa. Mas, do contrário, a senhora volta comigo presa por alta traição. Eu tenho certeza que isso não passa de um engano. Defonso, eu sim. Tire essa arma de Dona Josefa. Me dá isso aqui, Dona. Me dê a carta, Dona Josefa. Vai me dar ou vou ter que tirar a força? Tá aqui. Eu não conheço conteúdo. Joaquim só me pediu para ser portadora. Apenas isso. É, Dona Josefa. A senhora está em muito mais lençóis mesmo. A senhora vai voltar comigo para achar. Deve de ser muito mais do que está dizendo. A senhora vai contar tudo direitinho. Seja por bem ou seja por mal. O que está escrito nessa carta? A senhora sabe muito bem o que está escrito. Defonso, leve essa carroça. Vamos, Aron. Voltando. Vamos, Aron. Vamos, Aron. Só isso é suficiente para deixar o coronel Botelho apodrecendo na pedra para o resto da vida. Era mesmo uma conspiração? Tinha até a data em que eles tomariam as vilas e os raiais desse sertão. Dia 13. Eu não sabia de nada! Eu juro, coronel! O Joaquim não me revelou o conteúdo da carta, nem eu perguntei e não sabia! Muito difícil de acreditar, dona Josefa. Seu filho é íntimo de Botelho, dona Josefa. Eles não iam fazer isso sem que o João e a senhora soubessem de nada. Eu não sabia de nada! Isso nós vamos ver depois. Mantenham dona Josefa prisioneira até a segunda ordem. Eu não sabia! Eu sou liberal, mas eu não tenho as ideias separatistas de Botelho. Eu ia apenas visitá-la em minha neta. O senhor tem que acreditar em mim, coronel! Dona, sim, pelo amor de Deus! Vocês têm que acreditar em mim! Eu não sinto a menor piedade pela senhora. O que o senhor vai fazer agora, meu pai? Tomar a vila. Vamos tomar araxá! Com essa carta em meu poder, eu tenho justificativa para fazer mais do que isso. Os outros coronéis me apoiarão incondicionalmente quando souberem de tudo. Muito antes do que eu pensava, vão ver o coronel Botelho pendurado numa árvore, enforcado, acusado de alta traição. Ele... e beija. Parabéns, Dr. Hans. Frau Augusta, sua lembrança me deixa comovido, hein? Eu estar completamente sem palavras. O senhor merece, Dr. Hans. Afinal de contas, veio de muito longe para nos estudar. quer dizer, estudar a nossa fauna. Parabéns, Hans. Parabéns. Obrigado, gente. Felicidades. Obrigado. Muito obrigado. O bolo, Dr. Hans. O aniversariante deve cortar o bolo. Já. Aqui está. Muito bonito o bolo que o Dr. Augusta fez para o nosso querido Hans Ficka. Uma borboleta, hein? É, Augusta sempre adorou borboletas. É, eu estou vendo, eu estou vendo. É claro que o primeiro fatia é para a minha anfitriã, Frau Augusta. Ah, Dr. Hans, assim eu fico emocionada. Crianças, por favor, hein? Eles têm ido caçar muitas borboletas juntos ultimamente? É, é um interesse puramente botânico da Augusta, né? Engraçado é que depois de velha ela passou a se interessar por insetos. E o Dr. Hans já convidou o Dr. Augusta para caçar falenas? Falenas? O que é isso, falenas? Falenas são borboletas noturnas, né? São borboletas grandes, bonitas. Dizem que quando mais jovem, Dr. Hans foi conhecido como o maior caçador de falenas de toda a Áustria. Dizem que nessas suas caçadas ele ia sempre acompanhado de lindas jovens, as falenas noturnas. Era assim que ficavam conhecidas as moças que acompanhavam o Dr. Hans. Falenas. Falenas? Muito bom, hein? As epipes mineiras. Falenas. 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 O que é isso? O que é isso? Se quiser, penso sim, é para deixar você escutar. É tão linda, mas tão triste. Então eu não quero não. De tristeza já basta dessa casa. Se vira, não. Será que Dona Beja nunca mais voltou a ser a mesma? Primeiro ela tem que pensar no julgamento. Só nisso. Depois a gente vê o resto. Tem perigo para ser condenada? Perigo sempre tem. Só quando o fato está consumado é que acaba o perigo. Foi Dona Beja mesmo, Severina? Ela mandou o ramo em esmatar o seu entorno? É claro que não. Esse negro roubou a sinhar. Queria se aproveitar dela. Como não conseguiu, está tentando se vingar. Porque isso que ele fez é vingança pura. A gente só não pode falar que conhece ele para os outros para não dar margem a comentários. Se preocupe, não. Mesmo que tivesse sido Dona Beja, a gente nunca ia falar nada que prejudicasse ela. O que significa isto? Estou tomando esta vila em nome do imperador Dom Pedro II para esmagar uma revolução republicana. Revolução republicana? Ô, coronel, o senhor está preparando uma invasão na vila no dia 13. E nós temos prova disso. Em breve, toda a Guarda Nacional das Gerais também estará alertada. A cidade está em meu poder e acho bom o senhor cooperar conosco. Coronel, o senhor está se precipitando. Não existe nenhuma revolução republicana em março. Val, você que é um homem de consenso... Acabou o consenso, delegado. Leve aí, não para a prisão. Eu? Eu, preso? Mas por que, louco? O que foi que eu fiz? Eu não sei de coisa alguma. Se existe alguma coisa, eu estou por fora disso. Levem o senhor brigado, o doutor Belegardo, para a pedra. Os senhores estão cometendo um grado, um grado. A gente não sabe de nada. Eu não sei de nenhuma invasão. Eu não sei de nenhuma invasão. E se existe alguma coisa, eu estou do lado de vocês. Eu sou inocente. Eu sou inocente. Agora só falta um juiz Costa Pinto. Ótimo. Tome conta de tudo, vago. Pode deixar que eu mesmo vou fazer uma visitinha ao senhor juiz da Costa Pinto. O senhor tem a notícia, o juiz Costa Pinto. E ao coronel Botei também. Eu só faço questão de beija. Passamos. Vai verificar se ocuparam a vila toda. Os pontos estratégicos e as estradas todas. Há tempo para me preparar para rechaçar qualquer tipo de ataque. Vem de onde vem. E você vai ver se toda a estrada para a nossa fazenda está bem protegida conforme nós combinamos. Sim, senhor. Você e Delphosso. E você, Joaquim, vem comigo. Eu sim. Papa de ano. O que significa isso? Que absurdo é esse? O que é isso? 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 Queiram me desculpar, senhores. Em nome da Guarda Nacional, comunico a todos que a vila de São Domingos do Araxá está sob meu poder. Já tomamos a delegacia e todas as entradas estão sob nosso controle. Descobri uma bondável conspiração liderada pelo Coronel Botelho para separar o sertão do Novo Sul do resto do Brasil. Até que essa rebelião seja esmagada, todos aqui estão sob suspeita. Coronel, os respiradores têm que pagar caro por essa onzadia. Coronel, mas ninguém sabia disso, Coronel. Nem conspiração nenhuma. O senhor tem provas do que está dizendo? Eu tenho uma carta assinada pelo Coronel Botelho, marcando a data da rebelião, dia 13 próximo, e citando os outros coronéis. A portadora dessa carta era a Dona Josefa Carneiro de Mendonça. Dona Josefa! Quem mais sabia sobre isso? Aqui ninguém sabia de nada. Nem eu, nem eu. Eu não sabia de nada e não a prova. E se o Coronel Botelho queria agir desta forma, queria fazer isso, eu acho que o senhor tinha todo o direito de agir com presteza. O senhor, cala a boca! Beija. E, portanto, nosso inimigo. Novos tempos vão começar aqui em São Domingos. Assim que a situação seja formalizada e a ordem pública restabelecida, Beija será julgada por um tribunal isento, com um juiz indo da corte. Como um juiz? E será esse juiz que irá julgar o Coronel Botelho por alta traição. Não permitiremos nem na promotoria e nem no júri amigos de Beija. Nem amigos de Beija e nem partidários do Coronel Botelho. Até segunda ordem ninguém pode sair daqui. Ou deixar homens armados na porta e nos fundos para evitar que alguém cometa uma bobagem. Eles terão ordem de atirar em quem tentar sair daqui. Você fica aqui. Deixa eu. Vamos. É servido de um pedacinho de bolo? Muito obrigado. A vila está em nosso poder. Podemos atacar em todas as frentes. Agora vai depender da reação do Botelho. Ele não vai se conformar. Ele vai atacar. Mas nós vamos reagir. Mato já mandou aviso aos outros coronéis da guarda. Em breve estaremos recebendo o apoio de todos. Mais gente vai morrer. Mas é preciso, minha filha. Os Botelhos não teriam nenhuma complacência de nós se tivessem vingado os seus planos. Ele é um traidor. Nós estamos defendendo a unidade do nosso país. E Beija. Cariovaldo deve estar dando a notícia para ela agora. Deus está do nosso lado. Os homens aí fora estão preparados para tudo. As senhoras estão em segurança. Vamos ver como a serpente vai reagir. Ah, como eu gostaria de pisá-la eu mesmo com meus próprios pés. Mas isso nós vamos ficar sabendo depois. De qualquer forma, a senhora já tem uma morte nas costas para pagar. A morte de Antônio Sampaio. Dona Beija não mandou matar seu Antônio. Cala a boca, esse menino. Dona Josefa foi presa com uma carta de bodeio para outros coronéis. Ele vai ser acusado de alta traição. E o julgamento dele vai ser seguido seu. Promotor, juiz. Dona Josefa foi presa com uma carta de bodeio para outros coronéis. Ele vai ser acusado de alta traição. E o julgamento dele vai ser seguido seu. Dona Josefa foi presa. Ela foi presa. Vai ser acusada e vai ser julgada de acordo com o seu crime. E onde ela está? Isso é um assunto que não lhe diz respeito, senhor maestro. Fique de fora. É um conselho. Vardo tem razão, Avelino. Não se meta nessa guerra, você pode sair ferido. E é a mim que lhes querem. Quando Antônio estava vivo, a gente não podia acabar com você porque ele não deixava. Mas agora ele está morto. Você mandou matar ele e vai pagar por isso tudo. E não adiantarão as suas amizades, as suas relações. Uma conspiração desse porte é uma situação muito grave. É de alçada imperial. E o julgamento de vocês vai ser sumário e severo para extirparmos todo esse mal de uma vez. Ou sei, bodeio e perderam. Você não está contando vitória antes da hora, Vardo? A casa está cercada. Não tente sair. Você está em prisão domiciliar até o dia do julgamento. E se tentar alguma fuga, vai ter que arcar com os riscos. Os homens têm ordem de atirar em quem quer que seja. Eu não vou fugir. Eu não tenho medo desse seu julgamento. Nem de nenhum de vocês. Eu sou inocente. Diga isso para qualquer outro peixe. Menos para... Eu era amigo de Antônio. Ele desabafava comigo. Ele falava do Ocê como de um veneno. Que se apoderava do seu sangue. Da sua razão. Uma peste. Isso é o que o Ocê foi na vida dele. Uma peste que acabou matando ele. Mas dessa vez... A justiça há de ser feita. Você fica aqui. Vem comigo aqui. Vocês acreditam nisso? Josefa nunca serviria de correio para uma revolução separatista. Talvez ela não soubesse do conteúdo. Deus, Josefa. Botelho vai contra-atacar assim que ele souber da notícia. E nós temos que defender o Palacete. Carece não, Dula Beira. Carece não. Temos um e até no teto. Dona Beira já está bem protegida. Nós já descobrimos todo o seu plano, Botelho. Não adianta negar. Temos em nossas mãos uma carta de próprio punho com a sua assinatura. Só essa carta é capaz de acusá-lo de alta traição e levá-lo à forca. Você não me intimida, Filizardo. O aviso da sua conspiração já seguiu para a corte e para os outros coronéis da Guarda Nacional. Você não tem escapatória, Botelho. Renda-se agora que será melhor para todos. Eu não vou me render nunca. Muito menos a você. Espere pelo ataque, que vai começar agora mesmo, se você não sair daqui. Nós já tomamos a fila. Podem nos atacar. Estamos esperando. Estamos esperando vocês. E São Domingos, Jorachá. Duvido que nos consiga expulsar de lá. Prepare os homens. Vamos atacar? E o que é que você quer que eu faça? Vamos atacar e atacar imediatamente. Sim, senhor. Estava espionando aí. Dê uma garrafa de cachaça para ele. O mal dele é sede. Botelho vem vindo aí para nos enfrentar. Todos os homens apostos. Ele vai ter a recepção que merece. Nós temos que resistir o máximo possível. Cuide para que os homens se protejam. Nada de heroísmos desnecessários. Nossa, os homens estão muito bem posicionados em todos os pontos estratégicos da vila. Ele vai ter que se expor para atacar. Nós não. Então vamos esperá-lo. Que outros tempos a senhora tinha feito alguma coisa? Não ia ficar aí parada? Eu não vou me entregar pela morte de Antônio para ser presa e tripudiada pelos meus inimigos. Mas eu também não vou lutar como antes para escapar livre e sem culpa. Será o que tiver que ser. Se o botelho tem mais homens, mais armas, vai acabar com eles. O Fado e o Felizardo estão com a vila nas mãos, a bebida. Eles podem resistir por muito tempo, tempo suficiente, para essa notícia chegar em Vila Rica e nas outras províncias. E quando isso acontecer, a reação do governo não tardará. Eu acho que dessa vez, o meu amigo foi surpreendido pelos acontecimentos. A única possibilidade que seu plano tinha de dar certo era dele já estar dono da situação quando essa notícia chegasse na capital da província. Era surpresa que ele tinha a seu favor. E se o coronel for derrotado, eles podem julgar a sinhar como dizem? Se o coronel for preso e condenado, os Felizardos e os Sampaios farão o que quiserem nesses sertões. O que quiserem! Inclusive comigo. Inclusive com o Que horror, meu Deus! Gostapinto, faça alguma coisa, Gostapinto. O que eu posso fazer, Augusta? Você quer que eu vá lá fora de arma na mão? É isso que você quer. Vou lá fora, eu tomo um tiro, aí você fica viúva. É isso que você quer, né? Uma festa que eu preparei com tanto carinho para o doutor Hans. Olha só no que se transformou. Beija, meu Deus. O que será dela? Deve estar como nós, presa dentro de casa. É que tudo termina. Fortunato, você sabia dos planos do coronel Botelho? Eu não. Isso é coisa só dele. Ele que tinha esse sonho de ver o sertão do sul transformado numa república. Com ele como presidente vitalício. Claro. Calma, Fórmula. Calma, Fra Augusta. Por favor, a senhora não tem culpa. Não sabia que isso ia acontecer. Claro que eu não sabia. Se eu soubesse, teria pedido ao coronel para só atacar amanhã. Eles estão tirados, meu pai. Onde os outros estão? Eles estão nos acertando. Ei, senhor. Onde os outros estão nos acertando? Mas eles também não vão entrar. Vamos, todos os acertando. Vamos, todos os acertando. Acabaram-se os tiros. Logo vai recomeçar. Isso é apenas o início. Quando será que vamos ter notícias de Tereza? Ela deve estar bem. Se Deus quiser. Deve haver muitos feridos lá fora. Coitados. Nós vamos fazer alguma coisa por esses homens. Mas como, senhor? Alguém vai ter que socorrê-los. E nós podemos fazer disso aqui melhor do que ninguém. A senhora vai transformar a casa num hospital? E por que não? Se nós conseguirmos salvar algumas vidas, já terá valido a pena. Mas, senhora, a gente pode levar até tiro. Eu vou sair com os meus escravos para recolher alguns feridos. Eu acho que o coronel Clareuvaldo não vai se importar de eu salvar a vida dos seus homens. Ou vai. Vamos. Vamos. Eu vou ajudar a dona Príncia. Ah. Está vivo. Está vivo, mas nós vamos precisar de Fortunato imediatamente. Recolha esse homem, mas com cuidado. Cuidado, Sibirina. Recolha. Cuidado. Cuidado, Josué. Isso, por aqui. Cuidado com o braço. Cuidado que ela está ferida no Brasil. Isso. Venha com cuidado. Venha. Não põe a mão aí. Não precisa. Venha devagar. Cuidado com esse homem. Se você tiver cuidado com esse que está muito ferido. Coloque ali naquele sofá que é melhor. Coloque. Vai. Isso. Esse homem você coloca aqui. Cuidado. Cuidado. Josué. Qual é o seu nome? Meu nome é de Alfonso, senhor. Diga ao vado e ao coronel Felizardo que eu preciso de Fortunato, de Pátria Aranha e de alguns remédios da botica. Isso se ele não se importar de salvar a vida dos seus homens. Vai. Vai depressa. Eu, senhor. Venha por aqui. Venha cá. Severiana, coloca seu homem. Desse jeito, seu manche de sangue só fala assim. Não importa que manche. São homens feridos. Nós vamos fazer tudo para que se sentam bem. Flaviana. Sim. Ferva um pouco de água aí. E deixe beber a todos esses homens. Bebidas fortes. Conhaque. Que é para aliviar as dores. Sim. Cheguei. Resistir o colete. Deixa eu ver. Meu Deus. Esse aqui eu acho que não vai resistir, senhor. Beija, levante a cabeça. Beija está recolhendo os feridos. Dona Beija diz que a pessoa manda o padre remédio fortunado. Tem muito homem ferido lá, coronel. Tem muita gente precisando de ajuda. O eventual passa na casa do juiz e pega o padre fortunado. Os outros ficam. Vai, diga, dona Beija, que esses remédios são para cuidar dos nossos feridos. O inimigo não precisa de socorro. Meu senhor. Logo, o boteiro se organiza para outro ataque. Nós temos que reforçar as nossas posições lá na igreja. Não podemos permitir que eles tomem nenhuma das posições. Olha lá. Olha o que vai ser a foda. Eu não disse por seu maestro ficar na casa de beija? Eu preciso saber notícias de dona Josefa. Vocês estão enganados. Ela não sabia nada do plano do Botelho. Ah, é? Como descobriu isso? Eu sei, eu conheço suas ideias. Isso é coisa só do Botelho, só dele. O maestro está muito preocupado com dona Josefa. Mas eu já disse para o senhor maestro que ela está em muito boa mão na fazenda Sambaio. Agora, volte para a casa de beija e não me saia mais de lá. Não podia ao menos vê-la. Por favor, coronel, saber como ela está. Senão está sendo bem tratada. Vem, meu senhor. Valeu, Valdo, por favor. Não pode, não me saia mais de lá. Por favor. Curioso esse interesse. Esse senhor não pode ficar aqui. Por que não pode? Não é dos nossos. Todo homem que precisar de ajuda vai ter socorro aqui na minha casa. Saia daqui. Meu filho, filho. Ah, Fortunato. Que bom, Belar bem? Eu não acredito no que está acontecendo. É, mas é bom acreditar porque nós temos muitos homens para tratar. Padre. Padre, esse homem está quase morrendo. Por favor, vai ver. Na sua disposição, Nath e Jânio, vamos ao trabalho. Vamos deixar as conjecturas para depois. O remédio. Você trouxe o remédio? Acaminho, estou a caminho. Eu vou ajudar, Fortunato. Meu Deus, isso está muito mal. Uma tesoura, talvez. Flaviana? Água quente, Flaviana? Água quente, Flaviana. Bem quente, fervendo. Vandagens, vandagens. 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 Vandagens, eu vou buscar para você. Vandagens. Água quente. Avelino. Avelino, onde é que você esteve? Josef, está presa na fazenda dos Sampaios. Muito bem guardada para fazermos alguma coisa por ela. Vamos cuidar dos que podemos. Venha, venha nos ajudar. Fique aqui. Ah, compadre. Avelino. De onde é que você veio, Avelino? Da delegacia. É, o Felizardo e o Cariovaldo tomaram o mesmo conto de tudo. De toda a vila. São os senhores da situação, padre. É, vai ser difícil para o coronel Botelho poder furar essa muralha que eles fizeram. Muito, muito difícil, mas... Será que beija tem comida para essa gente toda? Isso pode durar dias. Severina. 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 Temos comida para quando tirar a camisa deles? Temos bastante para dois dias. Mas se o cerco demorar mais que isso, eu não sei como vai ser. Meu Deus. Vamos livrando as camisas. Vamos livrando as camisas. Isso, vamos. Cuidado, cuidado. Tesouras, precisamos de uma tesoura. Meu Deus, permita no bom, aqui. O coronavírus, senhora. Mandagem, tesoura, água quente. Muita água quente, Flaviera, por favor. Lençóis, faça um pouquinho. Lençóis, lençóis. Morando. Mучa o corpo... Muita água quente. Gente! Obrigado, William. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL